O passageiro desse mundo, passageiro Atenta bem pras coisas que eu vou contar Eu vi o rio que sai do trono do cordeiro Vi um carneiro com um lobo a brincar Oh, passageiro desse mundo, passageiro Eu vi a glória do Senhor que te quer bem Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa Eu vi descendo a nova Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Atapetada toda de fino cristal Jerusalém, Jerusalém Tão revestida, com brilho sem igual Oh, passageiro desse mundo, passageiro Dá-me tua mão, passa pro lado de cá Pois se esse mundo é passageiro, ele perece E meu Jesus tem vida eterna pra te dar Jerusalém, Jerusalém Atapetada toda de fino cristal Jerusalém, Jerusalém Tão revestida, com brilho sem igual Oh, passageiro desse mundo, passageiro Dá-me tua mão, passa pro lado de cá Pois se esse mundo é passageiro, ele perece E meu Jesus tem vida eterna pra te dar Um céu